Beleza galera, o pessoal agora pegou do meu pé, agora quer que eu dirijo tudo que é tipo de joguinho Gente eu não sei rapaz, eu só nunca joguei isso aqui, mas é muito legal, eu gostei pra caramba Achei uma coisa diferente e muito legal, eu vou tentar fazer pra ver o que que dá aqui Tô com a partida aqui, eu vou tentar sair daqui do barracão Fazer uma entrega de milho, peguei e comprei um frete de milho ali Deixa eu mudar o botão aqui, pra ficar melhor taxar o barracão que eu tenho que ir lá Mas é legal, eu nunca tinha jogado esse tipo de joguinho, mas eu achei super interessante Tem vários, o pessoal tá falando, joga esse, joga aquele, eu nunca fui assim jogar Eu simplesmente falava, zoava com a galera aí brincando, mas eu nunca joguei esse joguinho não É só pra brincar, deixa eu abrir um pouco aqui, senão eu não entro lá no pátio Vou tentar carregar aqui, eu não tô dando seta porque eu tampei ali pra comer, vou botar um pouquinho de seta Deixa eu abrir aqui, acho que aqui tá caramba, né Não, tá aqui, acho que tem que estar somando essa coisinha Fazer aqui Vamos ver lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos mudar a visão aqui Pra poder ver o nome Vamos ver Um jogo, um jogo, um jogo de jogo, um jogo de jogo, um jogo de loja Aí está Eles carregavam o neve Eles carregavam o caminhão Cara, muito doido o status do que eu tinha jogado Mas é bacana Gostei, tem várias ali Eu tava olhando, tem várias Eu não tenho um computador pra jogar Imagina aquele simulador truque O ETC2, né Os caras tem volantes, tudo A pesada joga pra caramba Deve ser muito legal, hein Receber a documentação e a carga Ai que bom que você se sinta tão rápido, né Na vida real Mas é muito legal Vamos ver se eu quero sair daqui Ó, desigual Ó, parou Deixa eu sair daqui Vou A camada aqui Vou dar a visão agora Achei que vai fazer ali Tá mandando a mensagem pra mim Deu na hora Deixa eu dar um pause aqui Senão esses caras vão me lascar todinho Vou pegar aqui Vamos dar um pulinho assim Que vai ser Não, não vai ficar afilando Não vai me la mensagem Se eu for me atrapalhar meu vídeo aqui Vou dar um bar aqui Opa ai deu o rio vamos embora bora lá isso aqui é só uma viagem oculta vai lá pra ir operando não sei lá ixi, eu mudei de cano muito rápido quase que eu vou fumar deixa eu ver estou com um tubo que é uns canos 360 12 litros e 7 vamos ver o que nós fazemos aqui vamos seguir viagem ai galera, muito legal eu nunca tinha jogado, confesso pra vocês fiquei assim é eu tenho vários jogos são muitos tem piedade, tem muita cara muito real assim eu sempre zoava mas eu nunca joguei mesmo então eu acho que ele tem bastante simulação com a realidade ele te prende a atenção o jogo como se fosse como se estivesse realmente dirigindo porque ele busca o máximo possível a preferência aqui olha parece a carvalho pinto idêntico, idêntico com essa rodovia eles tiraram de laça pode tirar de laça aqui aqui o carvalho pinto 60 se não vai ser montado eu tenho um tempo de 7 minutos fazendo essa entrega isso vai dar tempo cuidado cuidado aqui quebra estela ai cara mas é como eu disse sempre brinquei sempre zoei mas nunca havia jogado brincando eu não sei só que as minhas vistas cansa muito eu não consigo ficar muito tempo no celular jogando então não tem muitas manhas viu agora o jogo é legal tem vários eu já estive vendo ali tem vários jogos então é ele prende a atenção muito bacana eu sou barbeiro hein eu nunca joguei isso aqui não gente vocês tem que me dar um desconto ai viu estou tentando fazer um tutorialzinho aqui mas eu não sei jogar não galera ai tu manja pra caramba disso aqui perto de mim rapaz mas ele prende mesmo ele puxa muita atenção e é bem próximo a realidade eu imagino outros jogos ai né que jogam no pc com rolantes tudo deve ser muito luxo é legal o pessoal vai distraindo agora estou pegando do jeito da coisa né é minha carguinha aqui que ela escorrega olha muito lugarzinha uma vinhentão curta fretinho barato rapaz tem que nem abastecer viu aqui ai nossa lombada alta rapaz minhas costas tem que matar uma cartazinha chegando no próximo momento aqui já uma aliviada viu um 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 aqui e depois vou dar uma olhada bem pouquinho aqui e não vai dar uma olhada vai pegar uma olhada vai pegar uma olhada olha vai dar um olhada aqui olha 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 deixa entra eu não entra vem Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Fui Só para zoar mesmo Não dá para me jogar tudo que é jogo não Os caras estão me expulsando Só para brincar um pouquinho É que o outro que eu fiz Eu vi que ele estava de noite Eu não tinha acendido o farol Por isso que eu fiz Esse agora E é legal Você vai pegar nas manhas Vai se aperfeiçoando Fica legal Beleza Aí ó Já recebi o frete Nem uma multa Nem um Não é tarde de entrega Aí bora Só para festa agora Valeu galera Até depois